MÚSICA 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 Gente, quero pedir para vocês deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar o seu like para o seu vídeo novo, compartilhar e comentar se você gosta dos nossos vídeos que a gente tá vendo mais e mais. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês as vangolinhas que estão nascendo, né? E uma novidade, gente, você quer que a gente grava vídeo todo dia da semana? Deixa aí nos comentários a hashtag vídeo todo dia, né? Que aí a gente vai trazer muitos vídeos durante a semana, né, gente? Então, bora pro vídeo? Pai, eu vou falar comigo! Tudo tranquilo e na paz! A raposa tá aqui, o peru gruglu tá ali gritando, não tinha pulado, né? Agora já pulou de novo. O bezerro tava aqui, mas tava correndo pra baixo ali. Aqui, ó, tá a vasilha pra gente pôr a água que a gente levou pra dentro pra limpar. Aqui tá os quentinhos aqui tomando um sol, que agora eles podem ficar por aqui. E agora tá, né? Qual galinha a gente vai deixar pra cuidar dos pintinhos? A gente tem espaço aqui pra cada galinha chocar, ó. Então ela choca aqui sem a perturbação das outras. Então fica mais fácil. Tem, como se diz, um apartamento pra cada uma que tava unindo a perua, né? E aqui tem outra também que tá tirando pintinho de angola. A gente vai olhar quantos que já nasceu e a gente vai deixar eles ali. Já pegou um pintinho? E qual galinha a gente vai deixar pra cuidar dos pintinhos? Você? Essa. Essa aqui aqui tem meia arisca. A gente não vai deixar ela, não. Então já vamos pegar os pintinhos daqui. Fica muito mais fácil cuidar com os ninhos individual, assim, ó. Tem alguns ovos aqui. Eu não sei se vai nascer. Tem que olhar dentro aqui que senão você já viu, né? Quantos que tem aí, Vitor? Dois. Quatro. Quatro. Conta, Vitor. Quatro. Primeiro tem que colocar isso aqui tudo. Oh, o que você tá pulando, então? Não vai contar, não, Vitor? Pô. Primeiro tem que colocar tudo aqui. Quantos tem aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Tem dez? Será que tem dez mesmo? Vamos pegar esse daqui. É, tirei. Pode deixar que o papai vai tirar ela daí com o pintinho e tudo. Então fica aqui, ó, fechadinho, espaço individual, é mais fácil. Ó, aqui nasceu uma branquinha, ó. É, pra mim. Deixa eu pegar tudo. Porque os dos perus não nasceram, não incluíam os ovos dos perus. Cadê a cesta? A cesta. É a cesta de peruzinho. Será que vai nascer algum desses ovos aqui? Pode ser, hein? O peru não nasce, não, ó. Esse aqui morreu aqui dentro. Mas é assim mesmo, criação de galinha, tem isso, né? Gente, esses pintinhos. Agora esses daqui, eu não sei se vai nascer algum, ó. Tava faltando o ovo, eu coloquei de duas vezes. Então, pode que às vezes algum desses daqui, às vezes, ainda venha a nascer. Então, vamos deixar tudo aqui. Um pouquinho que ela acaba de chocar. Agora ela fica aqui, se tiver algum outro pintinho perdido dentro desses ovos, vai nascer. Agora, se não tiver, a gente descarta eles depois. Uma turma aqui. Ai, meu Deus, tem um becote. E vai dar um banquinho. Essa daqui é branca. Gente, essas galinhas aqui, essa galinha aqui é galinha menor. Ela é górnio com galinha comum, caipira normal. Aí nasceu essas aqui. Elas são menores, a gente usa elas para colocar, chocar. Au, galinha! Abre com o meu pé. Olha aqui. Ai, ficou assim, não. E esses daqui certamente vai nascer algum ainda, porque esses daqui eu coloquei bem depois. O que é que diferença? Tem dois dos meus. E esse daqui é meu, cinza. Meu e seu, né? É. Bom, todos esses aqui são meus e seus e esse aqui cinza também é meu e seu. Então, os branco é meu. Então, vamos deixar esses ovos aqui. Se tiver algum outro para nascer, que venha nascer depois. a gente vai tentar pegar a galinha brava. Você não me mata, não. Não quer, cara. Ai, não. A gente solta elas de vez em quando. E agora a gente vai pôr eles ali. Ah, não. Não acredito. O que? Esse aqui nasceu com sobrancelha. Sobrancelha. Olha. Sei lá que tem isso. Antes é meu e seu, que é quieto. Uma sobrancelha. Só vamos pôr eles aqui. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 doze. Doze, 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 doze Falar em criação aqui dentro Que tem um outro bichinho aqui Chocando Tem o que? Não dá pra ver Não dá pra ver o que gente? Ih, não dá pra ver Mas tem uns bichinhos ali Com as boquinhas abertas Não dá pra ver de jeito nenhum Os canarinhos Quer ver? Tá aí? Sim Pode pegar? Não Não? Não, ainda nem cabe na minha mão Não pode fechar na gaiola? Não, ainda nem cabe na minha mão É, tá pequitinho O passarinho tem que ficar solto, né? É, e também o buraco tá pequitinho Pra não caber na minha mão Agora a gente vai pegar essa galinha aqui Vou pôr essa daqui pra cuidar dos pincinhos Provavelmente vai todos eles lá pra casa do amigo Sérgio Simeão Ó, já tem um ali de perna pro ar O que a gente tá dando pra eles aqui comer? Primeiro A ração E a bim E outra coisa que a gente dá pra eles de primeiro alimento Pra poder cuidar das angolinhas É É um copo de leite Com água Com pouquinho de água De início Depois eles podem tomar leite sozinho A gente põe aqui na vasilhinha bem Limpinho É um dos primeiros alimentos deles aqui que a gente dá é isso A galinha vai ser uma boa mãe, ó Porque ela tá chamando bem, cuidando bem, ó Ela tá com fome, né? Porque quando... Fica fechada? Ela tá pra nascer os pincinhos Ela não sai do ninho pra comer Já tem um ali tomando banho? Tomando banho? Ele entrou lá dentro Não E outra situação que a gente já colocou aqui Que ele já tava comendo É O mastruz Que é erva de Santa Maria Que a gente conhece aqui É um vermífico natural Então A gente já começa a dar logo de início, ó Já tá comendo Ainda bem que ele já tá comendo Olha lá, ó Já nasce comendo É um surrogão Aquele branquinho lá vai sair saudável demais Comendo Até O mastruz O branquinho, o branquinho veio dois, né? Cinza tem Três Tem dois Tem dois cinzas E aqui Então é dois mil Dois mil Dois mil E o resto é do mil Dois mil Dois mil Dois mil Então aqui tem uns mil cinza E dois mil Olha lá A perua E não pode tomar vento, gente Os primeiros dias deles É primordial não tomar vento Por mais que o sol tá quente Tá ventando Daqui a pouco vem chuva Às vezes a gente não pode Tá correndo aqui de imediato Pra tampar, né? Olha, essa aqui eu tô comendo Olha essa aqui Agora a gente vai pôr uma aguinha aqui pra eles Ai, que gracinha Tá comendo a minha mãe Vai lá Vai pegar água Vai pegar água? Gente, vazia Como vocês podem ver Eu sou toda limpa Por quê? Por quê? Porque Os filhotinhos Galinha não pode comer Beber água Com a garrafa suja Você, por exemplo Ela tem que tá limpar Tipo no copo Pra você beber água É? Pode estar suja não, filho? Não E a Gabi vai ali pegar uma aguinha Com a galinha sura aqui Ó, as batrinchando É que tá achando que a gente vai tratar delas Todas aqui Gente, olha aqui onde que eu falo isso A Gabizinha já pegou uma aguinha Um tantão de água Mas eles não bebem tudo, não A gente já fez outra Toda aqui essa semana E a gente segue tampando as goiabas Tem bastante goiabas ainda pra gente tampar Semana ou ontem? Foi ontem, viu? Ó Tem bastante goiabinha pra gente tampar elas ainda E a minha mãe achou uma goiabinha A minha mãe achou uma goiaba madura Verde? Sim E a minha mãe achou uma goiabas ainda E quem é que vocês caíam aqui nesse buraco? É, pra tampar aí Então água limpinha Já tem uma astruz ali A erva de Santa Maria daqui uns dias esses pintinhos aqui vai lá para a casa do amigo Sérgio Simeão quem já viu o nosso amigo Simeão no nosso vídeo o amigo Simeão minha vizinha já tampou ali gente sabe a colheita de hoje que nós vamos fazer? colheita de ovos quer fazer uma colheita de ovos? aqui está os peruzinhão não podemos soltar eles ainda por causa dos predadores que aparece bastante cachorro umas raposas a comida deles aqui como não? porque eu quero pegar esses ovos será que hoje tem ovo? tem ovo o meu patinho também o patinho está grande? agora pode nadar no lago pode né se deixar os patinhos nadar no lago do jeito que está quando o peixe vai engolir a mesma vez é quando os patinhos for pequenos tem que fechar tem que cuidar porque senão os peixes comem tudo o céu já tampou de novo daqui a pouco tem chuva esse ano esse ano no caso está chovendo bastante graças a Deus agora eu posso vir aqui para ver os piruzinhos olha lá os piruzinhos estão ali tem quatro piruzinhos e o resto é angolinha a perua está muito boa para cuidar deles só que eu estou com medo com os pintinhos ela está com medo desse tanto de franguinho aqui os pintinhos eles deu a caroca a boba viária mas não evoluiu devido aí o tratamento que a gente fez com eles olha o trovão o trovão deixa eu me enralar oxe deixa eu me enralar inteligente gente parece que eles nunca comeu na vida mas eles comem igual um leitão aqui é uma mistura de trigo e milho e os piruzinhos estão aqui gritando querendo suas vasilhas estão cheias é que tu abre um sábio deixa o restinho gente agora nós estamos em sábio assim chão está matando um sábio? sim é bom que eu tenho um patão do mato um patão do mato? e o azul vai ser de queijo tem azul? tem o pato do mato não é preto mas pelo menos tem uma marreca tem seu que é marreca também tem preto? então é meu e seu é bravo esses galos por exemplo esse galo aqui é meu e seu esse daqui é meu e seu esse daqui não é meu e seu e esse galinho aqui não é meu e seu não é meu e seu gente é tudo quanto é bicho pena que não dá para vocês verem os peixes nossa senhora é galinho é um golinho de galinho é meu e seu meu Deus é um golinho é galinho peguei o angolo o angolo é mais bravo é que esse daqui não é não é esse galinho ó aproveita quem quer comer na minha mão ai 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 esse foi nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado mais a frente assim se Deus nos permitir a gente faz mais vídeo aí mostrando o que anda acontecendo por aqui fiquem todos com Deus todos na paz tchau deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho e se inscreve no canal se inscreve no canal compartilha e comenta porque não custa nada fazer isso né para ajudar a crescer o canal mais e mais tchau